É muito inteligente, né, Guilherme, os teus apontamentos, assim, e como chega num resultado, assim, eu falo que existe uma grande diferença entre uma empresa vendida e uma empresa comprada, né? Uma empresa comprada, ela tende a ter um valor maior do que uma empresa vendida. E daí muitos me perguntam assim, Lion, como que eu faço pra ser uma empresa comprada e não uma empresa vendida? E eu sempre dou um exemplo. Se tu pensa em criar relacionamento no momento que tu imagina que tá na oportunidade de fazer um M&A, tu vai ser uma empresa vendida. Tu vai chegar ofertando e daí tu vai ver quem que vai entender a tua oferta e tu não vai ter uma percepção de qual é o valor que o mercado enxerga no teu produto. Se tu é uma empresa comprada, tu cria esses relacionamentos de forma muito prévia, tu cria uma estrutura de conexões, de network, de parcerias comerciais com parceiros que têm fit de produto e tudo mais. E a tendência é que esses tipos de operações são empresas compradas e principalmente são as empresas que, pela minha experiência, demonstram uma melhor integração pós-venda. E daí agora a gente vem pro último ponto que eu queria ver contigo é muito se fala sobre o processo de M&A como fim de jornada, né? Então eu fiz a venda e tô feliz, acabou a jornada, recebi aquele... Eu sempre pergunto pros meus clientes, né? E aí, como foi receber o Pix? Sempre pergunto pra eles, todos eles, né? Mas, cara, aquilo ali é o início de uma outra jornada. É raro dentro, principalmente do nosso ecossistema de tecnologia, é raro que tu faça uma operação de venda e que tu não vai estar plugado ali dentro de um período de integração e transição. E daí é esse caso, é nesse momento que tu vê que quem já tem uma integração maior já com seus parceiros tem um resultado melhor na operação de M&A. A operação de M&A vai dar problema depois de três anos de ser fechada, né? Não vai dar problema um mês depois, né? E eu falo que a maior dificuldade, muitas vezes, dos nossos clientes é cara, agora tu deixa de ser empresário, tu deixa de ser o dono do negócio e tu se torna executivo. Quando que foi essa transação, Pritica? Eu tinha essa clareza muito forte, porém, é muito diferente quando você começa a ver oportunidade e não tem a mesma velocidade. Eu acho que essa é a parte que mais agonia. Porque eu sabia que, pô, você tá dentro de um transatlântico agora, você tá dentro de um cruzeiro gigantesco, Titaniczão, 18 mil funcionários, 400 mil alunos, né? Plataforma pra tudo quanto é lado. Tinha acabado de adquirir a Lauret. Pô, integração pra tudo quanto é lado, várias prioridades. Então, assim, saber se encaixar nesse movimento é uma das artimanhas. Primeiro, de ser muito bom no quesito empatia e antecipação até a qualquer tipo de imagem que você passe. Então, porra, tem que chegar lá sendo alguém que não vai ameaçar um cargo, um setor, uma área. Pelo contrário, vai contribuir. Sim. Vai elencar. Então, minha cabeça foi money, money, money. Nos primeiros 12 meses é onde eu tenho oportunidade de sinergia com economia. Sim. 2 mais 2 virá 8, porque daí é a margem que aumenta. E onde que eu tenho plug and play dos meus produtos, serviços, que eu possa gerar mais receita e fazer um sharing dessa receita, inclusive com outras unidades de negócio ali. Por exemplo, a HSM é uma máquina B2B, a maior empresa de educação corporativa do país hoje. Ó, agora a gente tem uma linha aqui de produtos de educação tecnológico. Faz um upsell aqui e você já tem, que é uma empresa do grupo. Cara, isso é maravilhoso. Então, foca a energia onde você vai ser bem-vindo e não onde você vai ser ameaça. Segundo, entenda que a velocidade é outra. Porém, na turbulência, na tempestade ou num tsunami, quando um jet ski entra pra dentro do Titanic, pra dentro do navio, ele tá protegido. Sim. Então, isso é o melhor da energia. A velocidade de ser pequeno, rápido, conseguindo prototipar e fazer coisas muito rápidas, mas na hora de precisar dessa estrutura, você tá ali dentro. Quando você consegue jogar isso, é muito legal. E no nosso caso, por ter sido muito bem assessorado do ponto de vista de M&A, a gente buscou autonomia muito forte. Legal. Então, eu acho que você só tá no direito de negociar antes de assinar. Perfeito. Depois, não adianta vir chorar, lá, 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 porque você concordou com aquilo lá atrás. Então, essa é a importância de ter um apoio jurídico, um apoio contábil, tributário, estratégico, na negociação, no business, no valuation, no earn outing. Como que todo esse mecanismo é feito. E é por isso que eu acho que hoje vários empreendedores me ligam e falam assim, cara, quero sua ajuda, se torna board, advisor, alguma coisa. Porque eles querem sentir de alguém que sentiu na pele e não quer ganhar dinheiro. E isso é muito legal, porque eu fui muito ajudado nesse sentido e contribuiu muito pra não fazer cagada. Então, eu acho que esse é um ponto. Mas o destaque na sua pergunta está, se existe um plano e se existe um planejamento estratégico, um modelo de negócios, ele vai dar errado. Sim. Ele tá ali pra ser um guidance. Então, mais do que meta, a gente precisa de seta. Seta indica direção e direção faz com que você corra, pelo menos no momento certo, se adaptando nos momentos macroeconômicos, nos movimentos de timing, de oportunidade dentro da sua empresa ou de quem te adquiriu. E isso é mágico, porque depois você cria coisas que você vai ver que a sua empresa ali era só um desafio perante a todas as outras coisas legais que você pode tocar. E eu sempre vi isso, assim, eu falava, cara, eu quero ser CEO da companhia como um todo. Claro. Eu quero ser CEO de uma empresa listada, eu quero bater lá no sininho. Então, isso vai fazendo com que você tenha mais oportunidade de poder sonhar sonhos ainda maiores, porque a sua referência de topo da montanha agora muda, ela é muito maior. Obrigado.